Estimado padre Fred, caros Romeiros, vou dizendo a cidade, você levanta a mão, por favor. Gaspar, Santa Catarina, Colombo, Sarapuí, Ilha Comprida, Piedade, Jacupiranga, Americana, Sorocaba, Itapecerica, Capão Bonito, Presidente Prudente, Cotia, Itapetininga, Ribeirão Branco, Miracatu. Tem alguém que veio pela primeira vez em nosso santuário hoje? Tem a todos uma grande salva de palmas. Bem-vindo povo iguapense a esta celebração e a você que acompanha pela rede Vida de Televisão e pela rede Diocesana de Comunicação. Faça da sua casa um santuário do Senhor Bom Jesus. Nós estamos vivendo o tempo da quaresma, já estamos um pouco adiantados. Já estamos na quarta semana, o quarto domingo. E a quaresma nos chama a esse processo de conversão. Eu dizia no início da quaresma uma expressão do Papa Francisco. Conversão significa ou mudar de caminho quando estamos errados ou animar os nossos passos a caminhar melhor, a seguir mais adiante. E a liturgia do tempo da quaresma nos indica para o batismo, mas também para a nossa vivência batismal. Cada pessoa batizada precisa sempre voltar ao seu batismo e ver se está vivendo de verdade o batismo que recebeu. Por isso a liturgia trata dois temas. O primeiro tema da unção, na primeira leitura. E o segundo tema da luz, tanto na segunda leitura, quanto no evangelho. Na primeira leitura, vemos a escolha de Davi como rei. O profeta vai ao encontro e à busca de um rei para Israel. E sabe que este que será ungido vai ser também um profeta para liderar o povo de Deus. E ele vai a uma casa e lá ele pergunta, sabe que naquela casa ele vai encontrar, então, aquele que será o líder da comunidade. O pai apresenta todos os filhos, os mais fortes, os mais bonitos, os maiores, os mais capazes. E o profeta diz, não é nenhum desse que Deus escolheu. Você não tem outro filho? Ah, tem Davi. Davi está cuidando das ovelhas, mas é o mais fraquinho. É o menorzinho de todos. E o profeta diz, é esse que Deus escolheu. Assim é o jeito de ser de Deus. Ele escolhe os menores. Ele escolhe os mais frágeis. Ele escolhe os pecadores. Porque estes dão espaço para a ação de Deus. Quando nós somos prepotentes, achamos que nós conseguimos as coisas por nossas próprias forças, nós não damos conta de fazer a experiência de Deus no serviço ao reino. Mas quando nós sabemos a nossa fraqueza, do nosso limite, e que nós confiamos na graça de Deus, aí sim, aí Deus pode agir. E aí Deus pode transformar. Ele é ungido. E ao ser ungido, ele se torna um grande rei para Israel. Assim também nós que fomos batizados nas nossas fraquezas e na nossa pequenez. Diante de Deus somos grandes. Com a graça de Deus somos capazes de transformar o mundo. Basta darmos o espaço para a estação de Deus. Às vezes, na quaresma, pensamos que nós não estamos dando passos, não estamos conseguindo vencer os limites. Mas se nós deixarmos que Deus transforme, nós vamos vencer. A segunda leitura também fala da luz. Na segunda leitura de hoje, encontramos esta luta entre a luz e as trevas. A morte e a vida. E aí nós somos chamados a sempre optar pela luz. E a luz é Cristo. No evangelho de hoje, Jesus está diante de um cego de nascença. A pergunta é quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Jesus diz ninguém. Não é isso que leva ao sofrimento. Deus não castiga. Deus não quer o mal das pessoas. E aí Jesus, então, toma lá, faz um barro com a sua saliva e a terra. E ao fazer esse barro, relembra a criação. Onde Deus cria o homem, depois cria a mulher. E Jesus renova a vida. Jesus traz a luz. E esse cego começa a ver. O cego faz um caminho de crescimento no conhecimento de Jesus. Porque é só quando a gente se aproxima de Jesus, quando a gente está com Ele, na Sua Palavra, na Eucaristia, nos pobres, no dia a dia, é que nós vamos conhecendo melhor a Jesus. E quanto mais conhecemos Jesus, mais somos iluminados. com a luz do Cristo. O batismo é para isso, para abrir os nossos olhos. Mas os batizados precisam também ir abrindo os olhos na proximidade com Jesus, para se tornarem missionários de Jesus, onde estiverem. Irmãos e irmãs, quaresma, tempo de vencermos as trevas, e buscarmos a luz que vem do Cristo. E a campanha da fraternidade nos chama a esta atenção. Vencer a fome é vencer também as trevas. Amém. Amém.